Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo porta guardanapo. Eu fiz o suplá, fiz o porta copos e agora estou fazendo aqui para vocês. Estou trazendo mais essa peça aqui para complementar a mesa de jantar de todo mundo. Então meus amores, ele é bem simples de fazer. É bem fácil. Fica uma gracinha. Eu fiz dessa forma aqui para dar uma opção para todas as pessoas que não tem aquela argola em casa de plástico. Então eu fiz dessa forma. Aqui para a confecção dessa peça eu utilizei um fio número 4 e aqui um outro fio mais fininho. Uma agulha também 2,5 milímetros. Vou deixar na descrição do vídeo todos esses materiais para vocês e se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os detalhes que eu posto sempre aqui para vocês e vamos lá para o nosso passo a passo. começar aqui o nosso trabalho fazendo um anel mágico. Vou dar a volta aqui no meu dedo. Vou segurar aqui com os outros dois dedos. Vou pegar a corda lá de cima. Vou trazer aqui. Vou fazer uma correntinha dessa forma. Nós vamos precisar aqui de três correntinhas. Então fazemos mais duas porque já tínhamos feito uma e vamos fazer aqui cinco pontos altos. Essas três correntinhas iniciais já servem como o nosso primeiro ponto alto. Então aqui eu vou fazer mais quatro. Já estamos aqui no quarto ponto alto. Mais um. Chegamos no quinto. Agora vamos fazer duas correntinhas de separação. a agulha. Laçamos a agulha e vamos fazer aqui dentro mais uma vez cinco pontos altos. depois de fazer esses cinco pontos altos eu vou puxar um pouco para deixar bem bem justo. Agora nós fazemos duas correntinhas. Laçamos a agulha e vamos fazer aqui mais um bloco de cinco pontos altos. novamente duas correntinhas e nós já temos aqui um, dois, três grupinhos de cinco pontos altos. Nós precisamos fazemos aqui de cinco grupos de cinco pontos altos separados por duas correntinhas. Então aqui nós vamos fazer mais cinco. duas correntinhas. Puxamos bem e vamos fazer agora aqui o último bloco de cinco pontos altos. fazemos duas correntinhas e vou fechar aqui o meu anel mágico puxando a minha cordinha. e agora aqui eu vou finalizar esta carreira na minha terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Nós podemos fechar bem aqui atrás. O máximo que conseguir depois a gente arremata ali o nosso fio. Então ficamos aqui com cinco blocos de cinco pontos altos separados aqui por duas correntinhas sempre. Então agora meus amores nós vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo e no próximo ponto alto. Vamos mais um aqui e aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo dessa forma. Agora aqui eu vou laçar a minha agulha. Vou aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Laço novamente a nossa agulha e vamos fazer aqui mais um ponto alto. Já temos dois. Precisamos aqui meus amores de oito pontos altos. Então aqui vamos fazer o terceiro. o quarto, o quinto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Se vocês acharem que tá ficando muito assim ondulado, vocês podem diminuir o número de pontos aqui. Agora aqui meus amores nós vamos nós temos aqui dois pontos altos. Temos o terceiro. Nós vamos lá no quarto. Só para ficar um pouco melhor aqui a disposição. Vocês podem fazer aqui ou nesse outro. Eu prefiro fazer aqui que fica mais no meio. Aqui eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo dessa forma. Laço a minha agulha. Vou lá no próximo bloco um pouquinho vazio que nós temos de duas correntinhas e vamos fazer mais oito pontos altos. e aqui nós temos o oitavo. Depois de terminar os oito pontos altos, eu vou vir aqui no penúltimo ponto alto que nós temos de base e vou fechar aqui com ponto baixo. Laço a minha agulha. Novamente vou lá para o próximo e faço aqui dentro oito pontos altos pontos altos. Então já temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Eu vou vir aqui no meu penúltimo ponto alto de base. Vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. novamente laço a minha agulha. Vou para o próximo espaço de duas correntinhas e vou fazer aqui mais oito pontos altos e o oitavo ponto alto. Vamos lá para o penúltimo ponto alto que temos aqui de base e fazemos aqui um ponto baixo. Novamente laçamos aqui a nossa agulha. Vamos lá para o próximo bloco vazio e aqui nós vamos fazer mais oito pontos altos. Então meus amores aqui para nós finalizarmos, eu vou colocar a minha agulha exatamente aqui entre o meu ponto baixo que nós fizemos dessa carreira e aquela correntinha que nós fizemos inicialmente. Então aqui eu coloco a minha agulha de trás para frente. Viro o meu trabalho e aqui eu vou trazer essa argola para trás e aqui eu vou fazer uma correntinha. Aqui eu já posso cortar o meu fio. essa parte já está pronta. Agora vamos fazer o detalhe dourado aqui em cima. Agora aqui eu vou pegar o meu fio dourado. Vou laçar aqui a minha agulha e vou fazer nele uma correntinha. Esse nó nós apertamos bem. vou pegar aqui a minha peça. Vou escolher qualquer lado, qualquer canto que nós temos dele aqui. Vou escolher aqui esse primeiro ponto alto que nós temos. Eu vou pegar apenas a argola aqui de trás e nela eu vou trazer o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Coloco a minha agulha aqui no próximo ponto e faço ponto baixo. No próximo ponto baixo. Então aqui nós vamos caminhar por esta carreira inteira contornando todo o nosso trabalho apenas com ponto baixo pegando apenas argolinha aqui de trás. Se vocês quiserem fazer o ponto baixo pegando aqui as duas argolinhas meus amores pode também. Também fica bacana. Eu gosto assim que fio dá esse relevo aqui na carreira de base. Então vamos fazer em todos os pontos. Colocamos a nossa agulha e fazemos aqui o nosso ponto baixo. meus amores. Então meus amores eu vou dar continuidade aqui. Vou fazer toda a minha carreira dessa forma e eu já volto com vocês. Chegando aqui no final então meus amores nós vamos pegar aqui no meio desse primeiro ponto baixo e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu já faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. E aqui está a parte de cima do nosso trabalho já pronta. Fica dessa forma. Agora nós vamos fazer aquela rodinha que nós colocamos aqui embaixo. vou pegar aqui o meu fio verde novamente. Vou dar uma laçada e aqui meus amores nós vamos fazer 30 correntinhas. Se para vocês ficar muito grande vocês podem fazer menos correntinhas. Eu vou fazer 30 aqui que para o meu deu certo. Então vamos lá. Vamos fazer 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, trinta correntinhas. Então agora aqui que nós já fizemos o cordão de correntinhas, eu vou juntar uma correntinha na outra. Então aqui eu vou pegar e colocar a minha agulha lá na última correntinha que nós temos aqui. Eu vou colocar a minha agulha correntinha e vou fechar aqui esse anel com ponto baixíssimo dessa forma. Agora aqui eu vou subir duas correntinhas. Eu vou lá na próxima e vou fazer aqui um ponto baixo. na próxima mais um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda dessa forma, tá pessoal? Então é bem tranquilo de fazer. Nós vamos circundar esse anel todo aqui de correntinhas com pontos baixos. Pegando aqui apenas a argolinha de cima da nossa correntinha da nossa correntinha de base. Então vamos dar a volta aqui em todo o nosso trabalho dessa forma fazendo pontos baixos. Quando chegarmos aqui no final eu venho com vocês. pontos baixos. Então pessoal chegando aqui no final. Fiz toda a minha carreira aqui de pontos baixos. Chegando aqui no final eu deixei nesse fio para ficar mais fácil de visualizar também. Eu vou entrar aqui no meio. Temos essas duas correntinhas. Aqui eu coloco a minha agulha e trago o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir duas correntinhas novamente e vou dar continuidade fazendo aqui ponto baixo em cada ponto que nós temos de base. Eu vou fazer aqui pegando as duas argolinhas do ponto. Se vocês preferirem podem fazer pegando apenas uma argolinha que também fica bem bonito. fazendo aqui no meio. Então agora nós vamos circundar aqui o nosso trabalho fazendo ponto baixo em cada ponto que nós temos aqui de base. Quando chegarmos aqui meus amores no final nessas duas correntinhas nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui fechando a nossa carreira. Fazemos duas correntinhas de subida e vamos fazer mais uma volta ponto aqui de pontos baixos. No total vamos ficar com três carreiras aqui iguais a essas duas. Eu vou fazer até o final nessas três carreiras e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui as minhas três carreiras. Uma, duas, três. Agora eu vou fechar aqui no último com ponto baixíssimo dessa forma. Então assim se o de vocês ficou reto não precisa fazer a próxima carreira que eu vou fazer aqui. O meu ele ficou um pouco repuxando assim. Então essa parte aqui ficou mais apertada. Para consertar isso eu vou fazer uma carreira toda aqui de pontos baixíssimos. Então eu coloco a minha agulha e só trago fazendo ponto baixíssimo. Isso aqui vai fazer com que a nossa carreira fique um pouco mais apertada também igual do outro lado e não dá nenhuma diferença aqui nos nossos pontos. Então eu vou fazer toda essa carreira aqui agora em pontos baixíssimos pontos e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui o meu último ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Então já cortei o meu fio. Fica dessa forma. Aqui do outro lado nós temos essas duas pontinhas de fio. Eu vou dar aqui uns nós juntando essas duas partes para fazer a minha finalização. Vou dar dois nós aqui. Aqui meus amores nós podemos passar por alguns pontos aqui desse lado e desse lado também para que não fique aparente a nossa finalização. Então fica dessa forma aqui a nossa argola. Aqui os pontos baixíssimos últimos que nós fizemos. Então ele fica mais reto. Agora nós vamos fazer a aplicação costurando aqui na nossa peça de cima. Primeiro eu vou fazer aqui para vocês a aplicação da pérola aqui no meio. Se vocês quiserem colar qualquer outro enfeite fiquem à vontade. Também pode. Eu vou colocar essa pérola aqui no meio. Peguei uma agulha de tapeçaria com um fio da mesma cor aqui do nosso trabalho. Eu vou colocar aqui a minha agulha de trás para frente pegando mais ou menos aqui no meio do nosso trabalho. Eu vou passar a minha agulha. Agora eu coloco aqui a minha pérola dentro da minha agulha. Eu vou vir do outro lado mais ou menos na mesma posição e vou passar a minha agulha lá para trás dessa forma. Se não tiver o fio da mesma cor não tem problema. Dá para até pegar o fio do próprio fio aqui que nós fizemos para costurar. Dessa forma nós vamos passando. Dá para passar várias vezes aqui. Eu vou passar apenas duas vezes no meio da pérola para exemplificar aqui para vocês. aqui eu vou fazer um nó passando aqui por entre alguns fios. Aqui temos uma argola e aqui eu vou amarrar e fazer um nó. Agora eu já vou aproveitar aqui para fazer a aplicação da minha argola. Aqui nós temos a nossa costura. A união dos pontos. Então eu vou colocar de uma forma aqui que eu queira deixar posicionado aqui a minha peça. Eu vou escolher essa posição aqui. O meu fio já está aqui. Então eu vou apenas passar aqui ele na outra peça. Aqui por dentro meus amores eu vou escolher qualquer lugar e vou passar aqui novamente fazendo essa costura. Eu vou pegar aqui algum outro lugar e vou passar aqui atrás. Então dessa forma nós vamos passando a agulha de um lado para o outro até ficar bem preso aqui. Não precisa passar muitas vezes porque também é bem leve. Então não precisa ficar tão preso assim. Mas eu vou fazer então toda a minha costura aqui e já trago pronto para vocês. Então aqui nós vamos escondendo todos os fios. Eu finalizei então aqui já a minha peça. Olha aqui para o lado de dentro fica a amostra um pouco da nossa costura. Mas isso aqui é bem discreto. O guardanapo vai passar por aqui e não vai ter problema nenhum porque ninguém vai conseguir enxergar. Fica bem discreto. certo. Então meus amores olha que bacana que fica. Se vocês quiserem colocar a aplicação aqui direta daquela argolinha de plástico que nós compramos em armarinhos é uma opção também. Pessoal podem aplicar direto aqui na nossa flor e aí já dá certo. Também fica lindo da mesma forma. Então aqui é uma outra opção para quem realmente não tem essas argolinhas em casa e às vezes não consegue achar em qualquer lugar. Então meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram já deixa o like de vocês aqui. Se inscrevam também no canal. Ativem o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto aqui para vocês. Se vocês fizerem essa peça já deixem aqui no comentário também. Me marquem lá no Instagram para eu ver que vocês fizeram essa linda peça também. Vou deixar o link dos outros vídeos do suplá e também do porta copos aqui embaixo para vocês. Então um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.